O número de refugiados e deslocados no mundo ultrapassou os 65 milhões e meio de pessoas no ano passado. Um crescimento de 300 mil na comparação com 2015. Esse dado é do relatório global sobre deslocamento forçado em 2016, divulgado pela ONU. E situações como esta exigem cada vez mais solução. E foi pensando na maior crise humanitária do mundo que uma estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da UPF desenvolveu o trabalho de conclusão de curso sobre abrigos emergenciais para refugiados. O projeto recebeu o reconhecimento do Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Conflitos locais, guerra civil, desastres climáticos e a fome foram os responsáveis por aumentar em 300 mil o número de refugiados em 2016. A atual crise humanitária é a mais grave desde a fundação da ONU em 1945. E foi baseado em informações como esta que surgiu o projeto final de graduação da Bianca. Ele é um abrigo onde vem como se fossem duas caixas e ele chegando no local ele é aplicado, ele é aberto. Então dependendo da necessidade pode ser de quatro ou seis a oito pessoas. Então as pessoas elas podem, por mais que elas saiam da sua cidade, do seu local onde elas vivem, elas tenham um apoio social onde elas tenham ainda um convívio com as pessoas ao seu redor. Então além desses arranjos há um núcleo central, onde foi feita uma simulação, um núcleo central que é onde tem um espaço de emergência, um espaço escolar. Os abrigos emergenciais levam em conta o projeto arquitetônico, a logística e a implantação de habitações para as vítimas de desastres climáticos e de conflitos bélicos. Entre a criação, a finalização e a apresentação do projeto, o trabalho levou um ano. Muito estudo e muitos cálculos orientados pelo professor Juan Mascaró. O grande desafio era a questão de mostrar efetivamente, comprovar que o abrigo ele é provavelmente resistente a todas as questões de transporte, montagem e também desmontagem. O reaproveitamento do abrigo, o reuso do abrigo era uma das condicionantes e imperativas para chegar a uma proposta definitiva. Então o projeto propõe, o projeto da Bianca propõe abrigos tanto para o norte e leste europeu como para o centro-americano, como é o caso do Haiti, que também tem essas questões de refugiados e grandes migrações, mas não esquecendo nossos problemas locais, como são os casos ali do Vale do Caí. O abrigo para quatro pessoas tem pouco mais de 17 metros quadrados e os maiores, para oito pessoas, tem mais de 43 metros quadrados. Na simulação feita em um terreno de 20 hectares, seria possível acolher mais de 3 mil pessoas em abrigos como estes. O trabalho realizado pela Bianca recebeu o prêmio Albano Volkmer do Instituto de Arquitetos do Brasil, no Rio Grande do Sul, que destaca o melhor trabalho de conclusão de cada turma de formandos das Faculdades de Arquitetura e Urbanismo do Estado. Acredito que a etapa mais difícil é a concepção dele na escolha do material, de como ele se abriria, como ele... a forma funcional dele. E também o maior desafio foi que esse abrigo, por mais que eu montasse, eu pensasse ele num clima, eu queria que ele fosse adaptável a vários outros climas. E é um desafio monumental, porque você tem um abrigo que chega totalmente compactado, parece uma caixa grande, parece como se você recebesse um armário para montar e se transformar numa casa, e numa casa que tem possibilidade de sair de 4 pessoas e ampliar para 8 pessoas com tudo que uma família precisa dentro, cozinha, banheiro, sala de estar e dormitórios, é um desafio gigantesco para nós arquitetos, mas são os desafios que movem as grandes mentes. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.